Capítulo 8 A Lei do Controle Mental Seus pensamentos podem ser seus fiéis criados ou seus mestres tirânicos. Depende de como você permite que sejam. Eles podem trabalhar de acordo com uma vontade firme, fazendo o melhor que sabem. Não apenas quando você está acordado, mas enquanto dorme. Parte de nosso melhor trabalho mental acontece quando nossa mentalidade consciente está em repouso. Como podemos notar pelo fato de que quando a manhã chega, descobrimos que alguns problemas foram resolvidos durante a noite. Depois que os despedimos de nossas mentes, aparentemente. Ou eles podem nos controlar e nos tornar seus escravos se formos bobos o bastante para permitir que façam isso. Mais da metade das pessoas no mundo são escravas de cada pensamento errante que parece perfeito para atormentá-las. Sua mente foi dada a você para seu bem e bom uso, e não para usar você. Pouquíssimas pessoas parecem perceber isso e compreender a arte de controlar a mente. A chave para o mistério é a concentração. Um pouco de prática desenvolverá em cada pessoa o poder de usar a máquina mental adequadamente. Quando você tiver algum trabalho mental a fazer, concentre-se nele e em nada mais. E descobrirá que a mente entrará em ação imediatamente, no trabalho em questão. E os problemas se resolverão antes do esperado. Há uma ausência de fricção, e assim evitamos um trabalho ou poder perdido. Cada grama de energia é usada, e cada revolução do volante mental conta. Vale a pena ser um engenheiro mental competente. E o homem que entende como fazer funcionar o seu motor mental, sabe que uma das coisas mais importantes é ser capaz de pará-lo quando o trabalho já foi feito. Ele não continua colocando carvão na fornalha, nem mantendo a pressão alta depois que o trabalho está terminado, ou quando a quantidade de trabalho do dia já foi cumprida, e as fornalhas devem ser abafadas até o dia seguinte. Algumas pessoas agem como se o motor devesse ser mantido ligado, mesmo havendo ou não trabalho a ser feito. E então reclamam que ele se desgasta e oscila e precisa de conserto. Esses motores mentais são máquinas sofisticadas e precisam de um cuidado inteligente. Para aqueles que se familiarizam com as leis do controle mental, parece absurdo passar a noite acordado, se afligindo com os problemas do dia ou, mais frequentemente, pela manhã. É tão fácil diminuir a velocidade da mente quanto diminuir a velocidade de um motor. E milhares de pessoas estão aprendendo a fazer isso nesse momento do novo pensamento. A melhor maneira de fazê-lo é pensar em alguma outra coisa, o mais diferente possível do pensamento inoportuno. Não adianta lutar contra um pensamento repreensível com o objetivo de afogá-lo. É uma tremenda perda de energia e quanto mais você diz não vou pensar nisso, mais o pensamento volta à sua mente. Já que você o está segurando lá para tentar acabar com ele. Deixe-o ir. Não pense mais nisso. Concentre sua mente em algo totalmente diferente e mantenha a atenção lá por um esforço da vontade. Um pouco de prática fará muito por você nesse sentido. Só há espaço para uma coisa por vez no foco da atenção. Então, concentre toda a sua atenção em um único pensamento e os outros sairão sorrateiramente. Tente você mesmo. Capítulo 9 Afirmando a força da vida Já falei sobre a vantagem de se livrar do medo. Agora, quero levar um pouco de vida até você. Muitos de vocês agem como se estivessem mortos. Sem ambição, sem energia, sem vitalidade, sem interesse, sem vida. Isso nunca vai funcionar. Você está estagnado. Acorde e mostre alguns sinais de vida. Esse não é o lugar para você se arrastar como um cadáver que volta à vida. Esse é o lugar de pessoas alertas, ativas, vivas. E um bom despertar é o que você precisa. Apesar de não precisarmos de mais nada, além de tocar da trombeta de Gabriel para acordar algumas pessoas que se arrastam por aí pensando estarem vivas. Mas que, na verdade, estão mortas para tudo aquilo que faz a vida valer a pena. Precisamos deixar a vida fluir através de nós e permitir que se expresse naturalmente. Não deixe que as pequenas preocupações da vida, nem mesmo as grandes, o deprimam e façam que você perca a vitalidade. Afirme a força da vida que está em você e a manifeste em cada pensamento, ação e feito. E logo você estará feliz e quase transbordando de vitalidade e energia. Coloque um pouco de vida em seu trabalho, em seus prazeres, em você mesmo. Pare de fazer coisas pela metade e comece a se interessar por aquilo que está fazendo, dizendo e pensando. É impressionante quanto interesse podemos encontrar nas pequenas coisas da vida quando acordamos para ela. Há coisas interessantes por toda parte ao nosso redor. Acontecimentos interessantes a todo momento. Mas não nos daremos conta deles a não ser que afirmemos nossa força de vida e comecemos a viver de verdade em vez de meramente existir. Nenhum homem ou mulher nunca dá valor para nada a não ser que coloque vida em suas tarefas do dia a dia, as ações e os pensamentos. O que o mundo precisa é de homens e mulheres vivos. Basta olhar nos olhos das pessoas que você conhece para ver como pouquíssimos deles estão realmente vivos. A maioria deles não tem aquela expressão de vida consciente que distingue os vivos daqueles que simplesmente existem. Quero que você adquira esse sentimento de vida consciente para que possa manifestá-la em sua vida e mostrar o que a ciência mental fez por você. Quero que você comece a trabalhar nisso hoje. Mas você só conseguirá fazer isso se realmente se interessar pela tarefa. Afirmação e exercício Concentre em sua mente o pensamento de que o eu dentro de você está muito vivo e que está vivendo a vida completamente, tanto física quanto mentalmente. E mantenha esse pensamento aqui, auxiliando-o com repetições constantes desse lema. Não deixe que esse pensamento fuja, continue empurrando-o de volta para a sua mente. Mantenha-o em frente à visão mental o máximo possível. Repita o lema ao acordar pela manhã. Diga-o quando for dormir à noite. E diga-o à hora das refeições. E quando puder, diga durante o dia, pelo menos uma vez por hora. Construa uma imagem mental de você mesmo, cheio de vida e energia. E tente viver dessa forma o máximo possível. Ao começar uma tarefa, diga Eu estou vivo. E coloque quanta vida puder nesse trabalho. Se por acaso se sentir deprimido, diga Eu estou vivo. E então respire fundo algumas vezes. E a cada vez que inspirar, tenha em mente o pensamento de que você está respirando com força e vida. E ao expirar, tenha em mente que está eliminando todas as situações velhas, mortas e negativas. E está feliz de se livrar delas. Então termine com uma afirmação com determinação e vigor. Eu estou vivo. E seja sincero quando há de ser. Deixe seus pensamentos tomarem a forma de ações. Não se contente meramente dizendo que está vivo, mas prove-o com suas ações. Tenha interesse em fazer as coisas. Não passe o dia gemendo ou sonhando acordado. Mãos à obra e viva!